Amanhã virá o que Deus tem pra você, glória a Deus, glória a Deus Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 4, versículo 8 até o versículo 9 Ele vai passar, o sofrimento é momentâneo Vai passar o que você está neste momento, passando na tua vida Mas vai ficar melhor, olha que interessante O sofrimento produz um peso de glória A minha mãe está mais bonita, hoje se você ver a minha mãe, ela está mais velha, mais experiente Mas a minha mãe ainda está cheia da graça de Deus Ela está cheia da unção, crente que é crente Quanto mais sofrimento, mais Deus enche Quanto mais sofrimento, Deus vai enchendo E quanto mais Deus vai enchendo, aonde Ele pisa, as pessoas veem Jesus nele e nela Aonde que Ele pisa, Ele está na Deus